Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Direitos das Pessoas em Fim de Vida é o tema que estamos a debater e de facto temos assistido ao longo dos últimos meses a este debate na Praça Pública e de facto muitos têm defendido estes direitos nos jornais, mas finalmente temos uma proposta concreta para discutir aqui e felicito o CDS e a deputada Isabel Garrissa Neto por nos trazer uma proposta concreta sobre a qual podemos falar. E acho que este debate que estamos aqui a encetar traz-nos algo muito positivo e até raro na Assembleia da República que é um consenso generalizado em torno dos termos em que esta proposta de lei é apresentada. Não ouvi desde o Bloco de Esquerda ao Partido Social Democrata qualquer oposição ao conjunto de direitos aqui consagrados. Quis o Sr. Deputado José Manuel Pruesa, a quem cumprimento pela intervenção que aqui trouxe, dizer e passo a citar que esta proposta de lei, no entanto, apesar de concordar com todas as propostas lá presentes, pretende apenas negar o acesso à morte assistida. Ora, para além desse ser um tema que não é aquilo que estamos aqui a discutir, na realidade considerarmos que o conjunto de leis que hoje existem garantem que os portugueses hoje em fim de vida não estão a sofrer ou é querer-nos enganar a nós próprios ou é um ato profundo da ignorância. Porque na realidade não resultam. O conjunto de leis que hoje existem não são suficientes. E o reforço legislativo que aqui se propõe pretende precisamente garantir um conjunto de direitos de modo a assegurar que aqueles que precisam ter acesso a estes direitos o tenham. E temos falhado como sociedade. Não nego, Sr. Deputado, todos nós, dentro do Parlamento e fora, desde os cuidados paliativos aos cuidados continuados, devemos fazer mais. Entre aqueles que estavam antes, mas também aqueles que estão hoje no poder. Em que os senhores também têm co-responsabilidade. E fico muito curioso para ver o próximo Orçamento de Estado, para ver a vossa posição sobre estas matérias. Mas é inconsciência, eu pergunto ao Sr. Deputado, acha que a morte assistida hoje seria realizada de uma forma plena, no sentido em que quem hoje está em sofrimento teve acesso a todos os meios possíveis e imaginários para que não estivesse a sofrer? Esta é que é a questão de base como sociedade temos de questionar. A verdade é esta, Sr. Deputado. Nós não estamos a fazer tudo para evitar o sofrimento de quem está a sofrer no nosso país. Sem resolvermos as questões de base no nosso país, sem garantirmos as questões de base que evitam o sofrimento dos nossos doentes, nós não podemos ter uma discussão séria sobre outras opções que não sejam aquelas que estão hoje a ser discutidas. Portanto, seria importante saber a posição do Bloco de Esquerda e isso será traduzido através do vosso voto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra, Sr. Deputado José Menoporese.